Olá, meu nome é Alisson Soares e hoje eu estou começando uma nova série, Top Frases, de pessoas famosas, de pessoas que falaram alguma coisa positiva, que de alguma forma pode te ajudar a se tornar uma pessoa melhor e você pode pegar essa frase para a sua vida para tentar se evoluir. E a frase de hoje vai começar com um grande ídolo, tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. No que se diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço e à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Ayrton Senna. Ou seja, Ayrton Senna foi sempre um piloto dedicado, se dedicou ao máximo no seu esporte. Isso aí vale para você também, para qualquer coisa que você esteja fazendo na vida. Tudo que você for fazer, tenha dedicação e dê o máximo. Tente fazer o mais perfeito possível. Se você não for perfeito, tente estar mais próximo disso. Então é isso aí. A frase de hoje é do Ayrton Senna. Nova série, Top Frases, beleza? A todas as sextas-feiras. Então curte aí o vídeo e se inscreva no canal, ok? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho